Como é que você vê o BTG, ou no sentido até inverso, por exemplo, será que realmente ele faz esse movimento simplesmente para tentar reduzir o poder da concorrência ou para fazer antes, enfim, como é que você tem visto esse movimento? E se você acha que pode continuar algum movimento, algum ativo específico, alguma coisa nesse sentido? Marco, eu não tenho dúvida de que o BTG vai seguir comprando bastante empresas, tanto da mídia quanto as sessões de investimentos, porque, afinal de contas, é o que o mercado está pagando hoje. O BTG é uma empresa que é um banco que, se você nem conta a parte de pessoa física, o banco já dá 4 bilhões de lucro no ano. Então, se você pega aquele BTG e bota uma XP do lado, ele fica com um tamanho muito razoável, muito relevante. Então, eu acho que esse esforço de compra, e não só das próprias empresas que o BTG está comprando dentro dele, como, por exemplo, a Atom, agora e essa nova notícia aí do Universo. E ele está comprando também indiretamente, porque, por exemplo, o case da AQI, a AQI está fazendo várias aquisições nesse ramo de comunicação, está contratando vários executivos interessantes, tem o Pablo Spire, que é sensacional, eu admiro muito ele. Então, agora com a Aqua Vero, por exemplo, o BTG não está só fazendo o dele, ele está montando uma esfera de influência ali que envolve vários níveis de corporação, que eu acho muito interessante. Eu acho que essa estratégia do BTG é sensacional. Não vejo por que eles parariam. Hoje o capital está muito barato, eles têm acesso a diversos tipos de formas de aquisição, podem fazer um follow-on a qualquer momento e captar e comprar mais coisas. Então, eu acho sensacional a estratégia, acho que não tem a mínima chance deles pararem. E é a pegada do André Esteves, né? Ele é muito agressivo mesmo.